Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones, vamos para a notícia de hoje. Bom galera, a Sony deu certas declarações falando sobre o preço do Playstation 4 e assim, do que eles indicam, não é só o Playstation 4, mas o Playstation em geral teria um aumento das vendas se o Donald Trump e os Estados Unidos continuarem mantendo o que eles estão querendo, do que aumentar as taxas do produto da China. Diferente de Microsoft e Nintendo, que já anunciaram que estão tentando tirar suas coisas da China, a Sony não parece interessada em fazer isso. A declaração da Sony é a seguinte, A gente lembra que recentemente a Sony, Microsoft e Nintendo mandaram uma carta aberta para o governo dos Estados Unidos, falando que isso ia afetar e prejudicar muito o mercado de consoles, iria aumentar os preços e iria prejudicar os consumidores dos Estados Unidos. Nintendo e Microsoft já meio que estão se mexendo para caso isso aconteça e eles não tenham que mexer no preço, não só do console atual como do console da próxima geração, que eu acho que essa é a grande preocupação. Você vir para a próxima geração, que vai ser no caso no final do ano que vem, e não tem um preço competitivo. E a Microsoft já está preocupada com isso, o Space já falou e eles estão tentando ver alternativas. A gente espera que isso não aconteça, porque se as tarifas sobre os produtos chineses nos Estados Unidos aumentarem, vai aumentar o preço no mundo inteiro, não se engane, não vai ser só nos Estados Unidos, não vai ser, porque as empresas americanas fabricam tudo lá e mandam para o resto do mundo. Então, e aí, assim, é complicado, é complicado. Eu realmente gostaria que a Sony tem uma atitude um pouco diferente, sabe? Tipo, ah, vamos tentar tirar daqui, vamos mexer para outro lugar e tal, sei lá. A gente vai ter que ver, porque como a própria Sony falou, eles ainda não têm estratégia fechada para o que vai acontecer, e isso é um problema também, né? Porque isso que é foda, as empresas ficam trabalhando lá na moral, e de repente os governos, tudo nada assim, ah não, vamos meter a taxa aí que se foda, tipo, atrapalha completamente o planejamento das empresas e, obviamente, no final prejudica o consumidor que quer aquele produto. E olha só que doideira, mas isso faz todo sentido. E, inclusive, em live e tal, eu já vi gente me perguntando isso. A Sony revelou que o anúncio do PlayStation 5 prejudicou as vendas do PlayStation 4. E aí eu falo que isso faz sentido, porque, assim, várias vezes em live o cara fala Pô, David, o que vem lançar o PlayStation 5? Você acha que vale a pena comprar o PlayStation 4? Tem muita gente assim, entendeu? Que, tipo, estava juntando para comprar o PlayStation 4, aí de repente, meu Deus, vai anunciar o PlayStation 5. Vou segurar, vou juntar mais e compro no que vem. Principalmente em países pobres como o Brasil, que a galera, e que o console é caríssimo aqui, em relação ao que a gente ganha, você tem que juntar mais tempo. Aí a pessoa pensa, não, não é melhor já comprar a operação de geração? Faz sentido. E aí a Sony anunciou que realmente teve uma queda nas vendas do PlayStation 4, apesar de ter batido a marca de 100 milhões. Aí, apesar dos respeitáveis resultados que o PlayStation 4 já teve esse ano, executivo da Sony acredita que a prestação foi inferior ao desejado e acredita que a falta de lançamento de alto perfil contribuiu para o lucro operativo inferior aos primeiros três meses do ano anterior fiscal. Certamente, né, também a questão da falta de lançamento é um fator muito grande. No passado teve o God of War, não é só isso. O Hiroki Totoki, que é o CFO da Sony, falou aos investidores sobre os resultados e comentou que a revelação do PlayStation 5 e a falta de jogos de sucesso como God of War e Detroit Becoming Human não permitiram alcançar melhores resultados. A Sony acredita que o PlayStation 4 ainda é um console popular dos consumidores, mas decidiu baixar as previsões para a venda de consoles no atual ano fiscal devido à expectativa pelo PlayStation 5. Então, já fizeram isso, já abaixaram a expectativa. E se eles abaixaram a expectativa, galera, eles fazendo isso, indica mais ainda que o The Last of Us 2 não vai vir tão cedo, tá? Porque se eles soubessem que ele tinha o The Last of Us para lançar até o final do ano fiscal do ano que vem, que no caso é março de 2020, eles não iam baixar, sabe que o The Last of Us vai vender muito o PlayStation 4, muito. O que faz a gente acreditar que realmente o The Last of Us 2 vai ser um jogo cross-gen, né, do PlayStation 4 e PlayStation 5 e eles vão usar o The Last of Us 2 para vender muito o PlayStation 5 e certamente vai funcionar. Mas, por eles terem segurado essa expectativa, possivelmente não teremos tão cedo do The Last of Us 2 ainda. Bom, galera, e olha que loucura, hein? Lá na Coreia do Sul, uma youtuber de 6 anos de idade comprou uma casa de 8 milhões de dólares. 8 milhões de dólares. A gente sabe, quer dizer, quem me acompanha provavelmente não sabe disso, mas eu sei porque eu tô no YouTube e eu trabalho com isso, que conteúdo para crianças dentro do YouTube é uma mina de ouro, porque as crianças assistem muito, as crianças consomem muito conteúdo no YouTube, mas muito, assim, mais do que qualquer... Até porque as crianças são as que têm mais tempo livre para consumir isso. E vídeos de brinquedo com crianças, essas coisas, é o que atrai, obviamente, as crianças. E esse youtuber conseguiu, né, obviamente, na Coreia, porque, assim, aqui no Brasil, galera, eu, por exemplo, eu faço milhões de visualizações por mês, ok? 30, 40 milhões de visualizações por mês. Só que eu ganho isso aqui, comparado com o que o americano ganharia, né? É tipo, cara, vocês não estão entendendo? O americano, o coreano, alguém desses países mais desenvolvidos, os caras ganham 7, 10, 15 vezes a mais do que a gente ganha aqui. Tipo, é muito, muito bizarro, assim, muito bizarro. Eu não posso nem falar quanto um vídeo meu dá, porque quando a gente faz lá a parada do YouTube, a gente não pode revelar esses números, ok? Mas é muito mesmo. Tipo, muito mesmo. Mas lá, vídeo para criança, zilhões de visualizações que essa menina tem. Deixa eu só dar pra... Ó, o nome dela é Boran. Vamos dar uma olhada no... Quantas visualizações ela faz? Exatamente. Boran Tube Toys Reviews é o nome do canal dela. Ela faz, aí por mês, 160 milhões de visualizações. Muita visualização. E ganha milhões de dólares. E aí, compra uma casa de 8 milhões de dólares. Muito bem. E olha que curioso. Ela comprou a casa, né? Localizada no bairro de classe alta de Gangnam. Um lugar que ficou famoso com a música Gangnam Style do Psy. Mas, como eu falei, isso não é novidade. Existe um mundo, tá? De YouTubers que fazem conteúdo infantil, principalmente brinquedos. Abrindo brinquedos, mostrando brinquedos. Que é insana a quantidade de visualizações que eles têm. No mundo inteiro existe isso. E a galera tá conseguindo ganhar dinheiro. E conseguindo, né? Trazer uma... Ter uma vida boa. Uma vida de sucesso aí, utilizando o YouTube. Eu gostaria tanto que o Brasil, galera. Só pra vocês terem ideia. O Brasil é o segundo maior país do mundo. Segundo maior país do mundo em relação a conteúdo que as pessoas assistem. Em quantidade de visualização. Mas o Brasil é um dos últimos em relação à geração de receita. Então, assim, o YouTube Brasil teria que trabalhar melhor, né? Teria que vender melhor anúncio pra gente poder ter a mesma coisa. Porque o primeiro Estados Unidos depois vem o Brasil. E aí, mas assim, se tu ver em questão de receita, os países que geram mais receita, o Brasil tá lá embaixo. Tá lá embaixo. Parabéns aí, a menina. Caraca. Já foi. Tipo, seis anos de idade e ela já tá com a vida resolvida. Loucura isso aqui. Loucura. Muitos dinheiro. E muitas visualizações. Maneiro que na Coreia a galera também tá conseguindo. E lembra, é coreano, né? Não é nem com inglês, nada disso. É tudo coreano. Muito interessante. Bom, galera. Como já havia sido falado há um tempo atrás, o Need for Speed vai sair esse ano, né? E a EA revelou que vai ter o novo Need for Speed esse ano. E vai ser mostrado agora em agosto. Provavelmente na Gamescom. Porque assim, né? A gente tá nessa fase do ano. Junho, junho depois de E3. Julho e agosto é a fase dark dos games do ano. Não tem nada. Aí tem a Gamescom que dá uma levantada. Vai ter mais gameplay. A gente vai ser legal. A gente vai combinar a Gamescom. Mas aí, jogo mesmo é só em setembro. E aí, outubro, novembro, dezembro. É loucura, né? Então, Need for Speed vai vir aí. Need for Speed não apareceu na E3. Não tenho muitas esperanças. Tipo, cara, EA, né? A EA tem que se provar muito ainda pra gente. Não sei como é que vai ser. Mas, quem sabe? Quem sabe, né? O Need for Speed novo vai ser bom. Bom, galera, vou finalizar por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever. Vídeos novos todos os dias, vários horários. Clica no gostei e se inscreva. Até a próxima com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí